Olá, amigos. Boa noite. A partir de hoje, nós vamos fazer inserções com relação à minha defesa nos processos, tanto no PAD quanto na CPI da Câmara. Pois bem, senhores, já fui demitida do Serviço Público Municipal de uma forma injusta. O pessoal do PAD sequer me deu a chance de me defender, sequer me deu a chance de levar as provas do meu trabalho. Entreguei na Câmara, na semana passada, mais de 5 mil páginas que comprovam não somente o meu trabalho e o meu cumprimento com o meu dever, bem como com muito mais horas, com muito mais dias trabalhados. Eu quero registrar aqui para vocês que aquelas 223 faltas não existem mais. Agora, eles me imputam 87 faltas divididas em 3 anos. No ano de 2019, eles me imputam 24 faltas. Eles esquecem período de férias, pontos assinados manualmente e esquecem, inclusive, senhores, que dia 17 de maio é feriado municipal. Me imputam falta neste dia, dia pelo qual eu trabalhei 18 horas. Dia 28 de outubro, eles também me imputaram uma falta. Eu trabalhei, nós trabalhamos na Secretaria, foi a inauguração do SESC em Bigosul e, em contrapartida, participamos com os nossos projetos. Em 2020, me imputaram 20 faltas do meu período de férias que está aqui, assinado e protocolado pela responsável do setor pessoal. Essas faltas, eles também me imputaram em 2020. Em 2021, aquele ano, que a Secretária Ana já disse que eu não tenho essas 30 faltas, já deu depoimento na CPI. Inclusive, a Ana é do mesmo partido que três vereadores que fazem parte da Casa Legislativa. Ela já deu o seu depoimento e a Ana é uma pessoa respeitosa e há de ser respeitada. E neste ano, senhores, eles me imputam falta no dia 2 de abril, você sabe que dia foi esse? Feriado Nacional, Sexta-feira Santa. 21 de abril, Feriado Nacional, Dia de Tiradentes. Pois bem, senhores, isso foi só uma pincelada de todas as defesas que eu tenho para provar a cada um que queira duvidar do meu trabalho, o quanto eu trabalhei e o quanto realmente eu respeito e sempre respeitarei a população, bem como toda e qualquer função que a minha é atribuída. Beijo no coração.